MÚSICA Você vem me magoando pra depois me abandonar Foi assim da outra vez que você quis me deixar Arranjou uma briguinha pra poder justificar Foi embora, mas voltou, aceitei de coração Mas você não mudou nada, só me fez ingratidão Pela porta que entrou, você já pode sair Nunca mais volte a viver, faça de conta que eu morri Você vem me maltratando, sem querer se desculpar Você vem me magoando pra depois me abandonar Foi assim da outra vez que você quis me deixar Arranjou uma briguinha pra poder justificar Foi embora, mas voltou, aceitei de coração Mas você não mudou nada, só me fez ingratidão Pela porta que entrou, você já pode sair Nunca mais volte a viver, faça de conta que eu morri MÚSICA 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 MÚSICA